Os dois irmãos, um de 19 anos e outro de 16, confessaram que mataram e decapitaram um homem. A cabeça da vítima foi encontrada em um matagal próximo ao local onde o corpo foi parcialmente enterrado no Jardim Primavera. Diego Antônio da Silva, de 19 anos, foi preso pela polícia quando cometia um roubo na mesma região. No final da tarde, recebemos uma ligação no 190, no qual o Diego, ao chegar no local, a polícia fez a detenção e identificamos que era o Diego que a gente estava em busca durante todo o dia, já cometendo um outro roubo em uma chacra. O homicídio aconteceu na madrugada da última terça-feira e o corpo foi encontrado no dia seguinte. Diego demonstrou frieza quando questionado sobre o crime. Os suspeitos disseram à polícia que conheciam o homem e que cometeram o crime por causa de uma desavença. Encontraram o homem na rua e começaram as agressões. Por conta disso, a polícia descarta a ligação desse caso com os outros corpos que foram encontrados decapitados em Goiânia. Desde o início das investigações, nós não identificamos relação alguma de um caso com o outro. Tanto que esse terceiro agora realmente se confirma. Os irmãos têm uma longa ficha criminal. Diego tem 11 passagens pela polícia e o irmão menor de idade acumula 8 passagens. A polícia ainda investiga o envolvimento deles em outro homicídio. Esses autores são indivíduos que têm passagem pela polícia, realmente são criminosos, toda sorte de crimes. Nós temos também, não posso afirmar agora, mas nós temos outro caso de homicídio que está nas costas desses dois irmãos, que nós vamos apresentar para vocês posteriormente.